Olá pessoal, meu nome é professor Clitz, sou professor de Química e vamos aqui resolver uma questão do Enem 2018. Essa questão é a questão 100 do Caderno Amarelo. Ela fala sobre a questão, nos informa sobre a questão energética, que é um assunto recorrente nas questões do Enem. Então, você tem um carro flex, que está percorrendo uma determinada distância e gastando 40 litros de gasolina. Então, ele dá o calor de combustão e a densidade do álcool e da gasolina e ele pede exatamente no caminho de volta quanto de álcool ele gastaria. Bem, então, aqui a gente pode partir de um determinado princípio. O etanol, a combustão dele é 6 kcal por grama e, na gasolina, 10 kcal por grama. Como a gasolina é mais energética, então, o etanol, nós vamos ter que gastar mais combustível do que a gasolina. Portanto, a letra A, B e C já não podem ser respostas. Com o que nós efetuamos o cálculo para discriminar a letra D e A? Foram gastos 40 litros de gasolina. Com a densidade da gasolina é 0,7 gramas por ml, então, nós teremos 28 mil gramas de gasolina. Como cada grama libera 10 kcal, nós teremos o total de valor energético de 280 mil kcal. No caminho de volta, serão gastos também 280 mil kcal. Como são 6 kcal por grama, serão gastos 46.666 gramas de etanol. Como a densidade é 0,8, então, densidade, massa e subvolume, você faz uma substituição e você vai achar 58.333 Ns, o que corresponde aproximadamente a 58 litros. Então, a resposta, como vocês podem ver, é a alternativa D.